Olá amigos do Youtube, tudo bem? Estou aqui no meu sistema de criação de peixe em caixa d'água Estou com o meu filho me ajudando a filmagem hoje Isso é uma maravilha, normalmente tem que fazer sozinho Eu tenho recebido muitas pessoas que me perguntam aí Walter, como é que faz o sistema? Então nós temos aí no Mercado Livre mostrando para vocês como é que nós fazemos o sistema Respondendo 50 perguntas e respostas também em nosso curso Isso é muito importante Muitos querem saber como é que controla o pH, como é que controla a amônia Como é que monta essas caixas que estão vendo aqui, essas caixas que estão aqui Como é que faz esse sistema? Então pessoal, é o seguinte, esse sistema aqui com dois metros, dois metros e meio No máximo três, até menos, você consegue montar um sistema como esse aqui E consegue montar também eles em pequenos passos, em larga e assim por diante Mas uma coisa pessoal, é muito satisfatório É o resultado, é o resultado do teu esforço O resultado ele é maravilhoso E eu agora eu quero mostrar para vocês um pouco do resultado do meu trabalho também A gente tem aí trabalhado bastante aí no sistema de criação de peixe em caixa d'água A gente tem mostrado para vocês aí como fazer assim por diante Respondendo muitas perguntas e respostas E agora eu quero que vocês vejam meus peixes Olha que coisa bonita pessoal Mas olha, é prazeroso e é gostoso Sinta você um sistema desse na sua casa, no seu sítio Olha só que coisa bonita Mas é muito bonito demais Olha só, veja aqui pessoal, o tamanho desses peixes que estão aqui Não é peixe pequeno E olha, é peixes criados em caixa d'água Pode ter certeza disso Peguei esses peixes Eles estavam com 2 centímetros a 2,5 centímetros Veja você que coisa bonita Já tenho peixes aqui com 500 gramas ou mais Com cerca aí de 30 centímetros Pessoal, vamos falar pra vocês É satisfatório, dá prazer Dá um pouco de trabalho pra você pegar o ritmo Pra você aprender, né Mas depois que você aprende Que pega a técnica de cuidar dos peixes De montar os sistemas Nossa, você leva tudo no eito, né E o prazer é extraordinário Espero que você também Você que está aí querendo fazer seu sistema Você se anime a fazê-lo E quem já está fazendo Não desista Persista no seu sistema Procure conhecimento comigo Com outras pessoas De vários canais de criação de peixe em caixa d'água Depois você resume tudo O que você aprendeu E coloca em prática Um grande abraço Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau